Tá avançando demais, um território inimigo O meu coração só quer paz, e você me conhece sorriso Me desarmando totalmente, bagunçando a minha mente Eu caio de novo nesse seu campo unado Esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta O batom vermelho, vestido preto, cê me arrebenta Já tava te esquecendo, covardia o que cê tá fazendo Esse coração tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esses sorrisos você já ganhou a guerra Pra isso sou todo seu Pra isso sou todo seu Vou dar um beijo especial, galera do Uber Tá avançando demais, um território inimigo O meu coração só quer paz, e você me conhece sorriso Me desarmando totalmente, bagunçando a minha mente De novo nesse seu campo unado Esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta O batom vermelho, vestido preto, cê me arrebenta Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo Esse coração tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esses sorrisos você já ganhou a guerra Pra isso sou todo seu Pra isso sou todo seu Esse coração tá na linha de tiro e o alvo não aguenta O batom vermelho, vestido preto, cê me arrebenta Já tava te esquecendo Com a magia o que cê tá fazendo Esse coração tá na linha de tiro e você nunca erra Só com esses sorrisos você já ganhou a guerra Pra isso sou todo seu Pra isso sou todo seu Tá avançando demais Em território de mim Tchau, Guagueiro Essa história é quando eu te falando Que eu sou seu e de mais três Se é verdade, amor Tava querendo um pouco de atenção Dividi meu coração, carência acabou A minha amante anda de mãos dadas E a gente até de vinte algodão doce Minha namorada sempre tão romântica Traz café na cama e adora flores E a minha ficante só quer calma Dentro do carro, na cama, na sala A gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante africante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante africante Todas elas são você Busca do Tiago Aquino Mas só é do Aquino Bruno Salles O canal oficial do Arrocha E a minha ficante só quer calma Dentro do carro, na cama, na sala A gente se ama A gente se ama E isso só me faz lembrar Que ninguém vai ocupar Que ninguém vai ocupar o seu lugar Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante africante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante africante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante africante Todas elas são você Não chora agora, amor Escuta o que eu vou te dizer O meu amor, a minha amante africante Todas elas são você Meu nome é o meu amor, a minha amante africante Igualmente a pique no parele Os empresários do céu O meu amor, a minha amante africante Sua vida Não pense que eu os quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam o pouco de tudo Que tem amor do sol, vai um de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar e deixar e saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar e deixar e te desejo bem e só E que tenho amor à memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pede pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu os quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam o pouco de tudo Que tem amor do sol, vai um de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada E te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar e deixar e te desejo bem e só E que tenho amor à memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pede pra Deus abençoar sua vida Você me irrita tanto E me tira do cérebro Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem ensinada Põe na minha conta outra madrugada Fica em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou o milagre o convertor Cala minha boca com o beijo Sabe tudo que eu desejo Você me irrita tanto E me tira do cérebro Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem ensinada Põe na minha conta outra madrugada Fica em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito E aí da sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui Quase encerrou o milagre o convertor Cala minha boca com o beijo Sabe tudo que eu desejo Seu amor Nada você chega aqui É lugar do que você nunca vi Só que eu acho isso bonito E aí da sua sorte é que eu não vi você E aí da sua sorte é que eu não vi você E aí da sua sorte é que eu não vi você E aí da sua sorte é que eu não vi você E aí da sua sorte é que eu não vi você Sem roupa e vale o convertor Cala minha boca com o beijo Sabe que é tudo que eu desejo Arrebenta aí Arrebenta aí Na percussão Bora meu rastro Doze horas e trinta minutos Doze horas e trinta minutos E aí da sua sorte é que eu não vi você E aí da sua sorte é que eu não vi você Tô bagunçado do cabelo ao coração E aí da sua sorte é que eu não vi você E aí da sua sorte é que eu não vi você E aí da sua sorte é que eu não vi você Doze horas e trinta minutos que eu sinto mais saudade que eu tô sem ninguém, mas tô bem, tô sem você, mas tô bem. Não lembro que o onze de outubro é seu aniversário, que toda terça eu levo o bome no veterinário, que tá vazio a sua parte do armário, mas tá tudo bem, tô sem você, mas tô bem, tô bem. Tô bem, mal, não aguento dentro da solidão, tô bagunçado do cabelo ou coração, não consigo me desapegar, mas tô bem, tô bem, tô bem, mal, agindo errado com a pessoa certa, tô chorando até em filme de comédia, Você é o erro que eu quero consertar, me diz aí onde eu aperto pra voltar, tô bem, mal, não aguento dentro da solidão, tô bagunçado do cabelo ou coração, não consigo me desapegar, mas tô bem, tô bem, mal, agindo errado com a pessoa certa, Eu tô chorando até em filme de comédia, eu tô chorando até em filme de comédia, você é o erro que eu quero consertar, me diz aí onde eu aperto pra voltar, Diego Aquino, repertório mais gostoso do Brasil. Tira uma dúvida aqui, o tempo que passou longe de mim, fez bem ou não te fez tão bem assim, o que eu sei é que tá perto e por aqui. Será que já se acostumou a dormir com os dois travesseiros, não disputar espaço no chuveiro, e acordar sem o meu beijo, chato de despertador, será que já se acostumou? Então me diz a verdade. Como é que tá? Como é que tá seu coração? Como é que tá seu coração? Sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu? Que dó Que dó Tarde pro nosso bem Escuta a dica Pega sua vida E traz de volta pra minha Pega sua vida Pega sua vida E traz de volta pra minha Muita vida Tadinho pro nosso bem, escuta a dica Pega a sua vida e traz de volta pra minha Como é que tá seu coração sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu, que dó Tadinho pro nosso bem, escuta a dica Pega a sua vida e traz de volta pra minha Traz mulher Tá complicado demais, perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola uma recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de um risco e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse babozão aí Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Sucesso! Tchamo aqui no repertório mais gostoso do Brasil Tá complicado demais, perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola uma recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de um risco e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse babozão aí Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói, me dói Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói, me dói Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida, me dói, me dói, me dói Me bloqueia a vida, me dói, me dói, me dói Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem par, sem som Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei excitado aqui Preciso entender, não posso te deixar Mas sim Por que não explicar? O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica? Deixe a nossa cama do antigo Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem E encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem par, sem som Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar? O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não faz nada sentido se você é perto de mim Por que você complica? Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Por que não explicar? O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica? Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se abaste de mim, meu amor Antes que eu me abaste de você Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Quem eu sou Por que você não merece sofrer Nunca prestei Nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca mais se apaixonar Se não abaste de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser entrar Mas se quiser entrar Já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar Já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Bora, meu querido Téu, você pega Do jeito que a gente gosta Pra galera de Aracachu Téu, Sergipe Meu querido William Maia Bora Se abaste de mim Meu amor Antes que eu me abaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei Nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca mais se apaixonar Se abaste de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser entrar Já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser ficar Já sabe Eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Em nome de meu corpo Fala comigo Luba Quero te ver Fala comigo AF Vambora Meu querido André Fotografias De boa maneira vai Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá E eu fico com papel de amante Não quero compromisso É tão bom Nossa amizade colorida Volta lá E faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se da saudade me liga Deixa ele com a paz de ruim Que eu fico com a paz de boa Ele fica com o seu excesso E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a paz de ruim Que eu fico com a paz de boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Que eu fico com papel de amante Não quero compromisso É tão bom Nossa amizade colorida Volta lá E faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se da saudade me liga Deixa ele com a paz de ruim Que eu fico com a paz de boa Ele fica com o seu excesso E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a paz de ruim Que eu fico com a paz de ruim Que eu fico com a paz de boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Deixa ele com a paz de ruim Que eu fico com a paz de boa Ele fica com o seu excesso E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a paz de ruim Que eu fico com a paz de boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa É um homem que dá o grau no cabelo do Tiago Aquino Vamos embora Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mais uma da saga do casamento Andam falando por aí que a gente não dá certo Que você gosta de falar de onde fica quieto Que a gente não tem rima Nada combina Se ele soubesse que a gente faz entre quatro parentes E esse amor que a gente sente não é fake Nosso amor incomoda A impede é foda O apartamento nós já decoramos Nossos planos Ninguém vai desantar A gente tá separando Terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando A gente tá separando Com terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Alô minha galera da Salvatore Minox importados Bora Tune Um beijo Andam falando por aí que a gente não dá certo Que você gosta de falar de onde fica quieto Que a gente não tem rima Nada combina Se ele soubesse o que a gente faz entre quatro parentes E esse amor que a gente sente não é fake Nosso amor incomoda A igreja é foda O apartamento nós já decoramos Nossos planos Ninguém vai desantar A gente tá separando Com terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando A gente tá separando Com terno preto e o vestido branco E o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Tiago Aquino E essa daqui é mais um sucesso do Tiago Aquino Hoje eu acordei postando status Hashtag livre e desapegado Eu tô na vida que sempre sonhei Nas minhas fotos tá julgando comentários Direto do pai tá ficando lotado Agora eu tô ouvindo live de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianta o pai tá bom Se o coração tá alfa e há muito tempo Se o brinjuízo tá bem, mas tá doendo Vou ver você online com esse cara aí Do que adianta o pai tá bom Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levando pra chorar as quatro da manhã Se o que adianta se eu já te perdi Vou ficar alto e aceitar dormir Em nome de O.F. Promoções A produtora do sucesso Dizendo aqui do jeito que a gente gosta Vamos lá ver Nas minhas fotos tá julgando comentários Direto do pai tá ficando lotado Agora eu tô ouvindo live de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianta o pai tá bom Se o coração tá alfa e há muito tempo Se o brinjuízo tá bem, mas tá doendo Vou ver você online com esse cara aí Do que adianta o pai tá bom Se o brinjuízo tá alfa e há muito tempo Se o brinjuízo tá alfa e há muito tempo Se o brinjuízo tá alfa e aceitar dormir Do que adianta o pai tá bom Se o coração tá alfa e há muito tempo Se o brinjuízo tá alfa e há muito tempo Se o brinjuízo tá alfa e há muito tempo Se o brinjuízo tá alfa e há muito tempo Se o brinjuízo tá alfa e há muito tempo Se o brinjuízo tá alfa e há muito tempo Se o brinjuízo tá alfa e há muito tempo Se o brinjuízo tá alfa e há muito tempo Se o brinjuízo tá alfa e há muito tempo Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha E essa daqui é mais um sucesso que o Tiago Aquino Escuta essa canção aqui No nosso pior momento, cê pediu um tempo Aí já deu, não tava preparado Me olhou de um jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Em nome de OF promoções A produtora do sucesso Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tiago Aquino Tiago Aquino Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Esse assunto Delicado demais Vamos nessa mais uma do repertório mais gostoso do Brasil Eu queria ser a pessoa pra você Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Sei que eu Não fiz nada por nós dois Fui deixando pra depois A história perdida Um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Tem coisa que é melhor a gente nem comentar, né velho Bruno Salles Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Sei que eu Não fiz nada por nós dois Não fiz nada por nós dois Fui deixando pra depois Tanto tempo Uma história perdida Uma história perdida Um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado É um assunto muito delicado É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Tiago Aquino Tiago Aquino Só pedrada Meteor Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Nessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Deu nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você perdoando as minhas mentiras Quando você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Faz me aceitar Depois de tudo é amor Por que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que é que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? 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 Ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Tchau, Kena Equipe Explosante Petinho Paredão, RM Paredinho Me disseram que a dor da saudade Se cura um bebê Eu já tô na décima garrafa Ainda tô sabendo O que será que tem nessa velheta Que quanto mais eu bebo Mais já te afirida Eu não aguento mais Tá de copo cheio e a vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Me disseram que a dor da saudade Se cura um bebê Eu não aguento mais Tá de copo cheio e a vida vazia Traz uma cerveja Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque é original Quanto mais eu bebo Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Me disseram que a dor da saudade Se cura um bebê Tiago aqui Me disseram que a dor da saudade Será que eu posso confiar Tô com medo Mas sem lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual o seu Eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompasso Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria eu feito boba assim Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria eu feito boba assim Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora O que vai ser de medo Será que eu posso confiar Tô com medo Mas sem lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual o seu Eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompasso Não foi como eu tava planejando Queria só gostar Mas tomando Quem diria eu feito boba assim Você despertou amor em mim Você despertou amor em mim Queria só gostar Queria só gostar Mas tomando Quem diria eu feito boba assim Você despertou amor em mim Queria só gostar Mas tomando Quem diria eu feito boba assim Você despertou amor em mim Você despertou amor em mim Tchau, Raquel Alô? Oi, você tá onde? Você não acha Que tá tão tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim Por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez Não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá O repertório Mais gostoso do Brasil Um parabéns Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mas peraí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Na despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Que canetado é meu parceiro Ricardo Terezo Vambora Mas sou do repertório mais gostoso Tô te ligando Mas dessa vez Não é pra implorar Eu só engano Ou foi problema Descer meu celular Mas já que me atendeu Volta ficar comigo Sei que foi erro meu Esquece dos vacilos Eu não agredo mais Ficar sem teu carinho Dói, dói, dói Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora Depois que você foi embora Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Coração congelou Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Coração congelou Depois que você foi embora Depois que você foi embora Depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor Não preciso de amor Eu preciso ser amado Porque eu quero ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas Na procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madruga Sou o que nasce atrás dos mortes Eu clarei a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que fazer Tem que ser todo dia A grande magia Te amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O amanhecer Quando a música é boa Ela nunca morre Tiago Aquino coloca no repertório Vambora, vem! Quero além dos horizontes Mais que uma madruga Sou o que nasce atrás dos mortes Nem clarei Nem clarei a minha estrada Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia A grande magia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser muito mais Sem cama vazia No amanhecer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Tem que ser todo dia Tchau, que era A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Aprecivo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele É pai da minha mãe Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Mas a mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex A noiva A noiva nem chegou E já tem gente chorando Um doivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando E eu de fora só olhando Vem o vento pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela ainda não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Aqui tem gente chorando Ela ainda me ama Ela não gosta dele E eu de fora só olhando Não posso te perder mais uma vez cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Crescer no casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Hoje eu te liguei só pra saber como você está Já faz mais de outras horas que eu tô te ligando Não atende o celular Eu fui na casa da Rebeca e você não tá Fui na casa da Yasmin e você não tá Você tá mentindo pro meu coração Já tô ficando no auge da decepção Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Bate o meu coração Bate o meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte a nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte a nossa paixão Fala meu parceiro Fala meu parceiro Fala meu parceiro Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte a nossa paixão Ofereço sorte a nossa paixão Meu coração virou foi rifa Fala meu parceiro Fala meu parceiro ror meu parceiro O primeiro Fala meu parceiro Fala meu parceiro Fala que é um parque Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto